Boa noite colegas, eu vou fazer este vídeo para mostrar como é que faz-se para recarregar. Quando você acaba de fazer o login no aplicativo, ele vai te dar essa visão geral do aplicativo, então você vem aqui onde vem recarregar, vai colocar aqui, ele vai te dar seleção rápida de quantidade, você pode escolher, o mínimo são sem meticais, eu vou fazer uma simulação com sem meticais, depois vamos aqui no próximo, depois vem onde vem payment, pode colocar teu nome, eu vou dar um exemplo, então depois colocar o nome, ele vai confirmar e você vai escolher a carteira móvel que você vai usar em peso ou em mola e vai assim, depois de escolher a carteira móvel, ele vai dar essa visão geral de conta de pagamento, depois da conta de pagamento, você vai copiar este número, esse número aqui, né, vai fazer, clicar aqui, vai fazer o copy, né, ou a cópia do número, voltas para o centro de chamadas, voltas para aqui para o centro de chamadas, centro de chamadas, aqui, vai clicar 150 e tudo mais, depois, vai fazer aqueles passos todos, vai colocar o número e vai enviar, após colocares o número, ele vai te dar o ID, ID aparece naquela mensagem de confirmação do Mpesa, que vem confirmado, né, eu vou colocar aqui o número como exemplo, né, como eu já fiz o meu depósito, não vou fazer de novo, mas vou dar um exemplo do ID, A, E, J, 5, A, F, 4, A, 2, V, X, V, X, né, tem que colocar tudo em letras maiúsculas, do jeito como vem, então, esse é o ID, quando você clica ali onde vem confirmado, este número não vem incompleto, então, tu tens que voltar a escrever até ao final, então, dependendo do confirmado, o ID, ele muda, depois tu vens para aqui onde vem, próxima, né, depois da próxima, né, vem terminar, terminar, confirmação do pagamento, quando terminar de pagar, o que é que no botão enviar, confirmaremos seu comportamento de pagamento, até, por favor, seja paciente, se o valor realmente foi enviado para aquele número, aqui no, basta clicar no terminar, ele vai dizer enviado com sucesso, depois de você clicar aqui no terminar, você vai voltar à plataforma, né, aqui, na plataforma, e você vai completar as tuas tarefas, né, para completar as tarefas, depois de você fazer o depósito do seme de caixa, que é o início, vem aqui, onde vem, best buy, tem um cadeado que foi desbloqueado, que foi desbloqueado, que foi desbloqueado, que foi desbloqueado, que foi desbloqueado que foi desbloqueado, 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 que foi desbloqueado,